E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá né Ah Tinha um sininho E aí Será que muda alguma coisa Não É só E aí Uhu Foquinha Olha o teu lá pra frente E esse campo maravilhoso Tá lindo né Tá E aí 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 Vamos lá. Ih, o que aconteceu? O que será que aconteceu? Alguém sofreu um acidente e saiu fora ali? Aquele cara passou ali agora, né? Hum, suspeito, hein? Ih, é ela fugindo ali? Uh, uai. Você é um fantasma, né? Uh, uai. Fique de novo. Pós-litra. Haha, tá escrito... Não, é home. É home bem bugado assim, né? É, parece mama. Tá, baitão pelo cantinho. O cara ali foi atropelado ali. O espantado tá mais perto. Tá, verdade. Ele tava bem longe. Você foi comer maiamburguer? Por isso você voltou? Deve ter sido. É. Ó o cara de novo, cara. Às vezes ele passou mais devagar. Cê viu? Cê viu? E cheio de sangue. E ela é... andou ainda. Andou. Viu? Vai lá. Será que o fantasma vai tá aqui? Tá não. Aquele velho safado atropelou essa pessoa, velho. É. Atropelou e tá fugindo. E aí? Ixi. Foi comer maiamburguer. Ué, mas tá fechado agora a hamburgueria. É, tá fechado agora. Agora as letras tão tipo... É, fugada. Derretendo. Igual minha mente. É, igual minha mente. É. Fugada, tudo derretendo. Ih. Não. Ele tá mais perto. Eu... Eu acho que tá, mas não tenho certeza não. Tem o medo. Sai fora esse pantalho feio. O cara vai pro lado do velho. Eu vou sair louco. Tô atropelado também. Ixi. É o velho se debatendo ali porque atropelou o maluco, velho. Ele tá batendo a cabeça no volante. Como doido. O que é isso? Nossa senhora. Ele não atropelou, meu amigo. Ele passou por cima e voltou ainda, né? É. Caramba. Como é? Eu não sei se era pra ter um jump square ali. E nada só. A telinha ficando escuro. Trem aqui. A câmera sozinha. Tá vindo. E o que a gente tem a ver? Por que ela tá vindo atrás da gente? Não sei, mas eu sei. Tô conseguindo sair daqui. Eita. Mano, e a cara dela? Eita porra. Caralho. Eita. Caralho. Cara. E o bom que ele buzina pra esse fantasma, né? É. Ele sai da frente. Ah, essa árvore caindo aqui agora. Caralho. Eita. Nada ali andando de cabeça pra baixo. Nossa. Caralho. É. Mais um. Cadê essa árvore? Ae! Aí, tá aí. Avisando, né? É. Tinha mais um ali, hein? É ali, né? Vamos lá comer mais hambúrguer. Agora tá tudo fechado. E agora tá tudo fechado. É, aí tá tudo fechado. O Lamborghini tá tudo feio ali. Até o sangue. Olha o que aconteceu com a placa. Viral ali ó. Tá em looping. Como a nossa vida aí tá no jogo. Do nada. Que? Eu assustei com barulho. Não vi nada. Eu só vi o cara vim embora ali. É. Eu não vi foi espantado. Que. Quase que eu caí. O cara tava. Eu buguei, o cara se matou foi. Acho que tanta. Eu tava com a baixa lá no volante. A bicicleta. a cabeça de atacar com o espírito aí ó só dando Deus ali o trem será que vai vir o cenário é novo é uma ponte o que é isso tem uns bichos aqui na ponte tem tem uns bichos aqui na ponte é Marques não tem o barulho do carro tá vindo então peraí hein então ele atropelou o nosso personagem é isso por isso que ele tá vindo atrás olha lá nossa o carro tão dentro é tecido né é por que que ele tá mordo e talvez eles por causa do atropelamento ele se culpou demais pode ter sido nosso personagem e ele ficou tão culpada que não sei se ele chega a se matar aí droga quase quase aí uma parte é de tecido é tecido né e depois de as manobras e pelo visto não tá adiantando nada Agora como que o carro passa ali Ninguém sabe né Agora eu quero ver ele passar aqui Ele vai ficar de duas rodas Ele parou Parece que o meu personal está sujo O que vai dar isso? Agora está todo apagado né It's me Está escrito It's me quer dizer que a gente é o personagem então? Realmente a gente é o personagem que vai atropelar Alguém conversando com o Nari Olha o espantálico Ele está olhando para a gente? Está olhando para a gente Está de perto Ele está observando a gente Esse vagabundo foi atropelado Você de novo aqui? É daqui não? É Mas também você não vê nada na frente né? Não, nada Está descendo Que top velho Pegando um embalo Porra O bicho está ali em cima Você é louco Tem que ir batendo? Parece Você é louco velho O cara tomou umas cachaçinhas aí Essa é para quem não é de dar prioridade? É O cara tomou um gás aqui Ele não é prioridade É preferência né? No caso É preferência Você parou? Ele parou sozinho aqui Ah, aquela do trem né? Ah, eu acho que é aquela mulher Ela é É Vambora Ela está vindo atrás de mim Me atacar da vida mais rápido Você é louco Falta um anticiclil Nossa Sai Caralho Eu acertei ele sim Sai daqui Eles ficam até fechando a gente Caralho Atravesei um Eu acho que é um frame Que fica imortal assim né? É Que está mudando Cara, foi lixo aí Nossa, eles pararam Parou tudo Do nada Eu acho que é um combate Nela Nossa, está vindo Nossa, eu tenho de mão na paredes Ai, meu amor de mão Venha Venha para a sua culpa Venha 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 receber a sua culpa Caramba Não, tenta puxar Esse cara de novo Agora ele está em pé Cai da puta Cada um É difícil É difícil É difícil É difícil Está desviando as mãos Para o lado Para o outro É Elas brotam do nada Eita Eu já trouxe ele Eu nem consigo desviar Eu até cerquei ele para o cantinho Mas ele jogou Está aberto de novo Vai Nossa Foda Acelerando Foi tarde Tarde demais É no caso Peraí Tarde demais Para salvar a vida Da pessoa Pois é Eu não entendi Não Parece que é uma lua Eita Fantasma Aqui É a coisa da ponte É Tudo embora E a gente está só descer Porta É uma saída É uma porta de saída Nossa Que horrível Vai Vai de novo aqui Fantasma Eita O pescoço ali Está bom não Vai pegar Chega Olha É a gente É a gente A mesma roupa Que horrível Você não pertence Ah Peraí A gente O O O cara está bike Aqui até o momento Mas ele está com a mesma roupa Daquela menina Você viu É a roupa do motorista Então a gente o tempo inteiro Era o motorista Por isso que ela estava perseguindo a gente Que bugada Ficou minha mente agora A gente realmente Atropelou ela E ela estava tentando se vingar E o lanche era nosso Não era dela não Estava passando por ele Porque ele estava vindo lá Para buscar o lanche Vixi Aí deu em aca Matou ela Aí Era nice meal Ok Foi de uma historinha dessa Eu acho que não tem como não Caramba A mulher A mulher foi-se embora Para o mundo espiritual E ele Voltou Ah, você veio Então aquela parte Que Era Ela gigante Indo atrás da gente Que doideira Aí Disse que Ele não pertencia Mas não pertencia Ainda naquele mundo É Ele ainda estava Está vivo Vai-se embora Enquanto você Venha Foi, Rock Gostei Já é Já é